Ela tava comigo e eu sem querer adormeci e ela desapareceu! Me desculpa! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! Se inscreve, se inscreve, se inscreve no canal! E deixe, e deixe, e deixe o seu legal! E aí, se inscreveu? No vídeo anterior, Pepita adotou uma linda cadelinha. Essa pet seria para presentear às suas amiguinhas as bonequinhas que sonham em ter uma cachorrinha. Depois de passar o dia inteiro com ela, Pepita resolve descansar com a cadelinha. Mas acabou adormecendo. E nisso, a cadelinha bem espertinha saiu de perto dela e desapareceu. Vejam agora a continuação da história, o desaparecimento da cachorrinha. A cachorrinha sumiu! A cachorrinha sumiu! Não! Ô, Pepita, será que ela sumiu pra sempre? Ah não, gente, calma! Ela não sumiu, ela deve estar por aí, passeando, fazendo novas amizades. É, vamos procurar, vamos ter calma, tá bom? Não, gente, calma! Não, gente, calma! Então, gente, calma! Tchau! 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 Gente, vamos fazer assim Cada um procura por um lado, tá certo? Eu vou pra esse e vocês vão pra lá, tá certo? Vamos, vamos! Vamos, vamos! E aí, meninas, encontraram? Nada ainda, Pepita, nós já olhamos em todos os lugares e nada da cachorrinha Ai, então vocês vão pra esse lado e vão pra aquele Até já! E aí, meninas, encontraram? Nada! Ai, eu também não encontrei, gente! Ai, gente, será que ela sumiu? Ai, eu não sei! Bonequinhas, por favor, me perdoem! Eu não queria deixar ela sozinha, mas ela tava comigo e eu sem querer adormeci e ela desapareceu! Me desculpa! Foi sem querer! Oh! Por que que vocês estão tristes, ô Pepita e bonecas? O que que ouve? Pepão, lembra que eu adotei a cachorrinha pra dar pras meninas? Claro que eu lembro, Pepita! Eu fui colocar ela pra dormir e eu acabei dormindo e ela desapareceu, Pepão! A cachorrinha! Não acredito! Vocês já procuraram por todos os lugares? Todos os lugares! Pepita! E agora, ela deve estar aí, triste, cansada e principalmente com fome! Oh, é verdade! Com fome? É! Eu tive uma ideia! Uma ideia, Pepão! Isso! Bom, já que ela deve estar com fome, ou seja, você já pensou em, por exemplo, oferecer ração, comida pra ela? Pepão, não! Eu não tinha pensado nisso! Então, o que que ela mais gosta, Pepita? Ai, ela adora comer ração com molho delicioso de frango! Então, é só você oferecer a ração! É isso mesmo, Pepá! Você fez ela vai aparecer! Então vamos lá, vamos lá, bonequinha! Vamos lá, bonequinha! Nossa, Pepita! Realmente ela é linda! Já vamos, Pepi! Oh, gente, olha só! Ela tá toda sujinha! É verdade! E agora? Vamos dar um banho nela? Vamos, vamos lá, naranjinha! Vamos lá, dar um banho nela! Vamos! Vamos, vamos lá! Vem, vem, vem! Vamos lá! Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL